Em parceria com a PUC, o sindicato inicia no dia 9 de abril o Encontro de Saúde. Serão reuniões na sede do sindicato com o objetivo de propiciar um espaço adequado e servir de estímulo para que os bancários possam falar sobre os problemas físicos e mentais a que estão acometidos. O projeto, que também visa atuar na construção de formas de combate ao assédio moral, está em sua sexta edição e tem resultado em melhorias consideráveis na vida dos participantes. As pessoas, em geral, saem mais fortalecidas desse grupo, porque elas saem um pouco da situação de isolamento, conhecem histórias parecidas com as suas e compartilham as formas de enfrentamento entre si. Transtornos mentais, doenças por esforço repetitivo, são as principais causas de afastamento do trabalhador bancário. De acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, 84% dos trabalhadores em instituição financeira apresenta problemas de saúde com frequência acima do normal. A doutora Renata Paparelli, coordenadora da equipe de psicólogos, afirma que a maioria das doenças está atrelada ao elevado nível de estresse a que os bancários são submetidos e faz um convite especial à categoria. É por isso que nós gostaríamos de convidar a todos os bancários e bancárias interessados e interessadas para participarem dos encontros de saúde dos bancários. Serão 10 encontros realizados às segundas-feiras. As vagas são limitadas a 15 participantes. E as inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de abril pelo e-mail www.saude.spbancários.com.br Música